Música Sou Graziella Oliveira, doutoranda da URIGS. É importante a gente compreender o quanto as escolas ao longo desses anos vêm deseducando os nossos estudantes não brancos. Infelizmente a ausência do trabalho focado na cultura, na história africana, afro-brasileira e indígena vem causando inúmeros traumas na vida de cada um de nós. A escola precisa entender qual é o seu papel. E com a chegada da ERE, isso vem sendo desconstruído. O currículo vem ganhando força, vem trazendo fatos históricos e vem contribuindo para a população como um todo porque este processo não é só do negro, não é só do indígena, ele é de todos nós. Música Música